Vamos voltar a falar sobre a morte de um MC na Zona Leste de São Paulo. Está dando o que falar esse caso. Uma operação contra o tráfico de drogas terminou em tiroteio entre policiais e suspeitos na região de Itaquera. Essa é a informação da polícia, Zona Leste de São Paulo. E a polícia diz que na ação um suspeito morreu, um foi baleado e três foram presos. Só que a família do MC diz que o suspeito foi morto sem estar armado e que seria um MC que faria o lançamento de sua principal música hoje. O nome dele é MC Macalézinho. O nosso repórter Henrique Oliveira vai trazer todas as informações para a gente. Pode encher a tela com a foto do MC Macalézinho e as imagens aéreas. Nosso helicóptero está lá, é Itaquera. Essa história é muito interessante porque o MC Macalézinho, ele, segundo a família, foi deixar a filha com os familiares porque hoje ele ia se dedicar a esse show. Um show que tem entrada que custa 300 reais. É um show importante. Lançamento de uma música do MC e que ele não estaria envolvido com tráfico de drogas e que não ia trocar tiro com a polícia. Até porque ele não estaria armado. E foi a própria mãe do MC quem viu ele morto. Quando ela chega lá, ela pede para ver quem é a pessoa que foi atingida e descobre que é o filho que estava em ascensão na carreira como músico. A polícia diz outra história. Então nós temos uma guerra de versões. A polícia diz que foi para cima de uma boca de fumo ali, um local onde eles vendem droga e teve correria, troca de tiros e os policiais tiveram que fazer uso de arma de fogo para contra-atacar. Exatamente isso. A informação que a polícia militar tinha era que ali era um ponto de venda de drogas. Os policiais se certificaram de que realmente era ponto de venda de drogas. É um beco. Eles entraram no beco ali, dizem que foram recebidos a tiros e aí houve troca de tiros. Henrique Oliveira está lá. Suas informações, Henrique. Novamente, boa tarde para você. Oi, Gotido. A gente continua aqui acompanhando essa situação tensa para esses moradores aqui da rua Pacarana, na cidade de Aí Carvalho, na zona leste de São Paulo, região de Itaquera. Toda a área aqui permanece isolada porque a perícia ainda não foi realizada. Existe a expectativa agora da perícia e da remoção do corpo do MC para o Instituto Médico Legal para que as investigações possam ser iniciadas. O que é que a polícia diz a respeito dessa ocorrência aqui? Agora pela manhã acontecia uma operação de combate ao tráfico de drogas. Os policiais militares teriam recebido uma denúncia de um ponto de distribuição de drogas. Seria exatamente nessa área onde estão as viaturas. A família das vítimas contesta. Nessa região aqui mora a mãe do MC Macalezinho, 23 anos. Segundo a família, desde criança ele sempre escreveu músicas, sempre gostou do funk. Só que agora, 2024, era um ano de muita expectativa. Ele estava se lançando na carreira como MC. Deixou apenas de compor músicas e passou também a cantar. Hoje, inclusive, ele teria um show lá no Tatuapés ou na leste aqui de São Paulo, onde ele faria o lançamento de uma dessas músicas. Era um momento muito esperado pela família. Vamos acompanhar um trecho aí das músicas do MC Macalezinho. De tempo ali lá na Cate, já convoquei todo mundo. Se a Cate tu berrar, vamos lá pro Erineu, porque lá também vai colocar. É beira, quando eu desci da nave, vi uma sina bem louca. Uma empurra na outra, querendo tirar uma foto do mandraque. Pra todos é fofinho, que dizia que eu não era nada. Hoje eu faço do céu, sou soquente no puto das quebradas. Agora pela manhã, segundo a família, o MC Macalezinho deixou a filha em uma creche aqui perto e veio visitar a mãe. Foi nesse momento que ele foi surpreendido aí por essa troca de tiros. Segundo a polícia, o local seria um ponto de venda de drogas, mas a família do MC contesta. Ele foi baleado e morreu na hora. O irmão dele também foi preso, está à disposição da justiça. Já um amigo, que estava trabalhando como produtor do MC Macalezinho, também foi baleado nessa operação. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A mãe do MC Macalezinho está muito abalada e fez um desabafo pra nossa equipe. Eu queria ver, né? Porque um dos que está ali, do ser humano, é meu filho, né? Eles não deixaram eu ver, não quis deixar eu saber como que ele está, né? E falou que ia pegar o número que eu poderia depois entrar ali, mas até agora nada. Aí a perícia. Mas e se daí, se é do ser humano que ele tem oportunidade de ver o filho dele, por que não? Por que eles evitaram disso daí, de desnegligência dele? Eu falei, da mesma forma que ele estava fazendo o papel dele, é a mesma forma de uma mãe. Que uma mãe poderia estar ali, entendeu? Inclusive, hoje ele ia fazer um dos shows dele, né? Era o lançamento de uma música. Era o lançamento da vida dele, entendeu? Independente do local que ele estava, se ele estava fazendo coisa errada, o dever dele era de ter agido da negligência dele, tudo com delicadeza, mas só que eles já entraram atirando. E agora é hora de chegar com a justiça. A justiça tem que ser feita corretamente. Existe toda a expectativa agora, pela chegada dos peritos, que vão iniciar a perícia aqui do local. Observe que a área, ela continua isolada, com viaturas da polícia militar, fazendo a preservação do local onde ocorreu a ocorrência. Segundo a polícia militar, a gente já entrou em contato com a sala de imprensa, eles disseram o seguinte, que hoje pela manhã, por volta das 9 horas, houve um confronto durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. A polícia diz que foi recebida a tiros pelos suspeitos. Um deles não resistiu aos ferimentos, morreu no local, justamente o MC Macalezinho. O amigo dele foi baleado, encaminhado para o hospital e não resistiu. E outras três pessoas estão presas, entre elas o Sidney, irmão do MC Macalezinho, que permanece à disposição da justiça. A polícia militar disse que durante essa operação, apreendeu duas armas que teriam sido usadas pelos suspeitos que atiraram contra os agentes. O caso vai ser registrado no distrito policial aqui da região, na região de Aê Carvalho, zona leste aqui de São Paulo. A gente, claro, continua acompanhando os desdobramentos dessa história. É um momento de muita tristeza para os moradores aqui da região, já que estavam na expectativa pelo lançamento da carreira do MC Macalezinho como cantor em um show que aconteceria hoje à noite no Tatuapé, zona leste aqui de São Paulo. Só que agora todos estão em luto e aguardando que a polícia civil possa dar o desfecho dessa investigação e esclarecer tudo o que aconteceu aqui nesta rua. Eu volto com você no estúdio. Olha, o Henrique está lá, região de Itaquera, zona leste de São Paulo. A família conta uma história, a polícia conta outra. E o MC Macalezinho, no dia mais esperado do ano para ele, eu entrei nas redes sociais aqui e pude ver. Ele estava muito eufórico. Inclusive, um dos tickets, um dos ingressos para ir assistir esse show dele, que ele ia fazer o lançamento de uma música, 300 reais, né, Johnny? 300 reais a entrada e as pessoas estavam convidadas e ele tinha feito a postagem hoje ainda. A família dizia, olha, ele só foi deixar a criança lá e não queria confusão com ninguém. A polícia dizia, não, ali tinha uma operação da polícia e ele estava no meio junto com outros e teve troca de tiros. Como é que vai ficar essa situação? Lombardi, o rapaz, o MC que foi morto, dá para fazer um exame residográfico para saber se tinha pólvora nas mãos, se ele efetuou disparo? Sem dúvida, sem dúvida. Não só dele, como das pessoas presas. E do que está ferido. Sim, claro que agora, de qualquer forma, a polícia não foi lá, que passou por ali e entrou. Não, não, a polícia, a gente percebe ali que é uma rua estreita, a polícia foi porque tinha indicação. Mas antes de fazer esse tipo de blitz, tem que verificar, tem que fazer o levantamento e deve ter sido feito tudo isso.